Pois é, parece que tem uma pesquisa do PT que diz qual é o principal ponto fraco do Bolsonaro. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Babu, Sr. Serelep e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, segundo a Malu Gaspar aqui do Globo, a gente nunca sabe como é que esses jornalistas obtêm essas informações mesmo. Uma pesquisa interna recente do PT identificou aquilo que os eleitores apontam como sendo o principal defeito de Bolsonaro, o despreparo para assumir funções de mais alto posto da república. É lógico, isso não é estranho, dado que a televisão ficou batendo na tecla que Bolsonaro era aquilo, Bolsonaro errou e não sei o que é lá e coisa e tal. Portanto, não é surpreendente que esse seja o ponto que os eleitores do Lula acham que é o pior de Bolsonaro, o fato dele ser despreparado para o cargo. O problema desse tipo de coisa é que é algo muito fácil do Bolsonaro rebater. E ele já fez isso em 2018. Em 2018 havia também o questionamento acerca de Bolsonaro não ter... Bolsonaro nunca teve, antes da presidência da república, nenhum cargo de executivo. Nunca foi prefeito, nunca foi governador, ele sempre foi deputado. E a resposta dele, então, vai ser a mesma resposta agora, muito simples, que na verdade o papel dele é colocar as melhores pessoas para tomar decisão para ele. E não é à toa que ele tem o Paulo Guedes cuidando tão bem da economia, tem o ministro da defesa também fazendo coisas bacanas e coisa e tal, e botou pessoas-chave nos ministérios para fazer as melhores coisas. No final das contas, ele não precisa ser tão bom assim. E o mais curioso é o Lula falar isso, o Lula falar que Bolsonaro é despreparado. Pois é, quem lembra das lambanças do Lula, bêbado em festa, fazendo um monte de besteira na presidência, expulsando jornalista americano, porque o cara disse que ele bebia demais, né? Pois é, existem graus de despreparo nisso daí, e eu não tenho dúvida nenhuma que Bolsonaro não é o sonho dourado de presidente dos brasileiros, certamente não é o meu sonho dourado de presidente, mas ele tem feito um trabalho bem razoável, dadas as limitações que aconteceram aí, né? Então é aquele negócio, o problema não é que está despreparado em relação ao ideal que você veria como presidente da república, certamente, mas está mais preparado que a maior parte dos demais, né? No final das contas, a economia brasileira vai dar essa resposta para os eleitores do Lula. E o mais engraçado é que ele fala aqui que não que o rótulo despreparado é isso, que vão bater no Bolsonaro e coisa e tal, que ele matou 200 trilhões de pessoas e coisa e tal. Mas aí ele fala também aqui, do lado do Bolsonaro, os defeitos de Lula, que também serão usados para a campanha do PL, os apoiadores do presidente pretendem resgatar uma conversa de Lula sobre o aborto, certamente, apostam no discurso da ameaça comunista e vão desenterrar os escândalos da corrupção da Lava Jato, tentando colar o selo de ex-presidiário. Uma pesquisa nas mãos dos bolsonaristas mostra que 70% dos entrevistados não contratariam um ex-presidiário, né? E a grande questão é que, neste caso, repara como é a diferença entre coisas subjetivas e coisas objetivas. Lula chamar Bolsonaro de despreparado é uma coisa subjetiva, né? Dependendo aí da situação, pode ser mais, pode ser menos e coisa e tal. O Bolsonaro chamar Lula de ex-presidiário é uma coisa objetiva, foi de fato. Vai dizer o quê? Que não era ex-presidiário, que ele não esteve preso? Esteve preso, foi preso, né? Por corrupção. E é aquilo que eu falo pra vocês, né? Essa guerra é desigual. É lógico que, ela fala aqui no final, não vai faltar munição para os dois lados. Evidentemente que vão usar tudo o que eles têm. Não vai ficar também só nessa de dizer que Bolsonaro é despreparado. Evidentemente que eles vão tentar levantar a questão das rachadinhas, aquelas histórias todas que nada colou no Bolsonaro, mas ainda assim vão tentar levantar aquelas coisas todas pra tentar bater no Bolsonaro. Porque, no final das contas, o grande problema é aquilo que eu já falei pra vocês. Aqui no Brasil, o eleitorado brasileiro é muito sensível ao tema corrupção. Então, no final das contas, estão acusando o Bolsonaro de um monte de coisa aqui que não tem a ver com corrupção. E quando o Bolsonaro entrar com o tema corrupção, isso vai fazer muito mais efeito no eleitorado do que o resto. E, de novo, lembra, é a diferença entre coisas ainda incertas, subjetivas, que não tem muito embasamento, versus a questão de coisas objetivas, que foram provadas no tribunal, que todo mundo sabe que o Lula é corrupto mesmo, que ele tem essa ligação com determinados grupos que não deveria ter, e que a gente não pode falar quais grupos que ele teria ligação, porque o STF não deixa. Então, essa é a questão entre a informação objetiva e a informação subjetiva. E, no final das contas, eles têm até pontos pra atacar Bolsonaro. Eles podem atacar por uma série de motivos aí. Não foi a presidência perfeita, faltou um monte de coisa nisso daí. Mas a verdade é, o que eles têm pra atacar Bolsonaro é tudo muito subjetivo, tudo muito incerto. Enquanto Bolsonaro tem munição grossa, munição certa, munição provada, foto, vídeo, gravação e documento, tudo lá no processo da Lava Jato, e sobre o tema que interessa ao eleitor brasileiro, que é a corrupção. Mas a coisa vai mais do que isso. O que eu costumo falar, se você olhar um lado ou outro, você tem uma outra diferença fundamental aí, que é, Bolsonaro, ele tem um plano pro Brasil. Ele tem uma proposta que ele tá executando, tá indo no caminho correto, pelo que a economia tá andando, a coisa tá indo bem, ao passo que Lula não tá prometendo nada. Ele não tem um plano pra isso daí. Ele não diz o que ele vai fazer. Ele falou que vai voltar atrás. Ele disse que vai recuperar o Brasil. Ou seja, vai voltar com o Brasil pra trás. Ele não tem um plano pro Brasil crescer. E, infelizmente, isso é uma constante aqui na América Latina. O Alberto Fernandes também fez a mesma coisa. O Macri, bem ou mal, tinha um plano pra diminuir o tamanho do Estado. É lógico, não era um plano tão bom assim. O negócio, mais ou menos, ficou meio meia boca no final das contas. E acabou dando motivos para o Alberto Fernandes voltar lá na Argentina. Não estamos livres totalmente desse risco. Mas, lógico, eu acredito que Bolsonaro tá numa posição muito melhor do que Macri na Argentina. Principalmente em função dessas últimas mudanças que ele fez. Tem que brigar mesmo. Não tem jeito. Se não brigar com a esquerda na América Latina, meu amigo, você é engolido por ela. Então, que tem problema pros dois lados, tem. Mas, olha só, é o que eu falo pra vocês. De um lado, tem um monte de coisa... Ah, suspeita. Fulano disse que Beltrano falou que tinha não sei o que lá, não sei aonde. Ah, que tinha uma rachadinha do Flávio Bolsonaro que, na verdade, a dele era 58ª em número de dinheiro lá em relação à Câmara dos Vereadores. Enfim, coisas que não... E lembra, é o Flávio Bolsonaro, não é o Bolsonaro em si, né? Enfim, um monte de coisa aérea que, no final das contas, não se quantifica. Contra um monte de coisas bastante quantificáveis, bem sólidas, contra o Lula, né? E, bom, parece que o Lauro Jardim... É incrível como é que esse pessoal fica sabendo das coisas dentro da campanha de Bolsonaro. Mas, segundo ele, chegou no Palácio do Planalto e no comando da campanha uma pesquisa de intenção de voto que diminuiu a margem entre Lula e Bolsonaro, né? Aí ele fala que não quer uma pesquisa que não foi registrada no TSE e coisa e tal. É, são pesquisas internas. São muito mais confiáveis do que pesquisas feitas por esses institutos aí que registram no TSE a coisa, né? Agora, eu, sinceramente, não sei se eu acredito nisso daqui. É o Lauro Jardim falando como se Bolsonaro ainda estivesse atrás de Lula. Veja, nas pesquisas originais, eles já estão caminhando realmente pro encontro dos valores e até pra Bolsonaro ultrapassar Lula mais adiante. Agora, eu tenho certeza que em pesquisa interna, se for bem feita, certamente já dá Bolsonaro à frente, né? E, de novo, lembrando, ninguém ainda recebeu o Auxílio Brasil de 600 reais. Vai começar a receber agora. Então, esses números que o pessoal tem agora do Bolsonaro chegando perto do Lula ainda é antes disso. Ok, talvez agora, a essa altura, já tenha alguma influência da diminuição da gasolina, mas a gasolina continua caindo. Já tem gente falando em gasolina na faixa de 4 reais por aí. É uma coisa impressionante, realmente, porque teve também a diminuição da Petrobras, né? Realmente impressionante. Enfim, as perspectivas são boas pra Bolsonaro. Não vou enganar, não. O que o Lula tem aqui pra usar de munição é bem pouca coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.